Seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil, meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o Daniel Fraga, administrador de sistemas Linux e vlogueiro. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Bruno. Obrigado ao Mises, obrigado pelo convite. Estou bem feliz aqui de estar participando dessa entrevista. Prazer é todo nosso. Daniel, você se tornou um conhecido comentarista no YouTube com seus vídeos e de uns tempos para cá começou a expor de forma mais evidente uma perspectiva libertária sobre os temas que você trata nos vídeos. Você já era libertário antes de abrir o canal no YouTube? Ou essa adesão ao libertarianismo é algo recente? Eu queria que você contasse um pouco da sua história com relação ao conhecimento e adesão às ideias libertárias. Certo. O meu pai sempre foi libertário. Sempre teve vários livros do Hayek, Mises, Ayn Rand e por aí vai. E ele foi uma influência forte no meu caso e eu fui, assim, aos poucos assimilando. É claro que você nascer no Brasil, você, por outro lado, você tem uma influência estatista e eu diria até socialista, não no termo original, mas socialista no sentido, digo, atual mesmo, né? Como eu considero a constituição socialista, então você fica naqueles dois mundos, naquele balanço, né? Para lá e para cá. Mas depois, com o tempo, eu fui cada vez mais indo para o lado libertário e hoje, assim, eu estou muito convicto que a única solução para o Brasil é o liberalismo econômico e não tem como fugir disso, né? Só que, infelizmente, a gente está no caminho contrário, né? Quer dizer, então, antes de você abrir o canal e começar a fazer os comentários, você já tinha feito leitura, já era um libertário, digamos assim? Sim, eu já vinha tendo contato. Eu sempre gostei de participar de fóruns, né? Já comecei a ter muito contato com o liberalismo e só que essa coisa do libertarianismo vai se refinando, né? Então, você vai cada vez mais avançando e é como se fosse uma migração, né? Lente gradual até você absorver tudo. E aí, com certeza, hoje eu sempre cito isso, né? E é uma provocação que eu faço porque o Brasil tem muita, muita resistência aos ideais libertários. A gente, aqui no Brasil, eu considero praticamente um país socialista. Não nos moldes da ex-União Soviética, mas, assim, nos moldes socialistas que, no sentido de que, digamos, vamos tirar de um para dar para outros e fazer tudo pelo social, né? Que é um verdadeiro desastre aí. Nossos amigos libertários estão cansados de saber, né? É quando o socialismo ganha uma versão mais suave com o nome de socialdemocracia, não é isso? É, exatamente, né? Que, na verdade, a gente vê que é uma nova roupagem, mas, assim, igualmente causa o mesmo desastre, né? O mesmo estrago. Está tudo ali, os princípios intervencionistas, a forma de enxergar a sociedade é basicamente a mesma, né? Só mudam os instrumentos e a forma de exercê-los. Exatamente. Não, e outra coisa que é bom frisar, hoje o Brasil está em 99º lugar no ranking de liberdade econômica, né? Da RT de Foundation. É um país que não é livre, né? E a gente está muito longe da liberdade econômica. E, para piorar, é um país que concentra enorme poder no governo federal, o que é um cenário de horror, né? A gente imaginar um país que, bom, a princípio seria uma federação, mas não é. Então, você tem, por exemplo, leis federais, é tudo concentrado em nível federal, né? Código penal, código civil, legislação trabalhista, que é jurássica, né? Com mais código ambiental e assim vai, né? Tudo passa pelo nível federal. E a concentração de recursos, né? Da arrecadação vai para o governo federal. Então, é muito complicado. E ainda mais a gente está submetido ao governo do PT, né? Que é o partido que eu mais critiquei no meu vlog. Não porque eu apoio outro partido, não. Mas porque o PT realmente é um dos piores partidos do Brasil. Todos realmente causam o seu estrago, mas o PT tem um poder de estrago muito maior. Me conta, primeiro, antes de eu passar para a próxima pergunta, você citou que a influência primeira sua com relação ao libertarianismo foi seu pai. Isso, o que não é algo muito comum de se ouvir por aí, quer dizer, você ser influenciado pelo pai com relação a essa ideia libertária. Qual é a história do seu pai, rapidamente? Como é que ele teve acesso a isso? Ah, essa é uma pergunta bem interessante. Vai ser bacana. Meu pai é o seguinte, ele foi muito pobre na infância. Realmente, ele chegou a precisar recorrer a procurar pão no lixo. Ele foi realmente pobre mesmo, né? Viveu numa chácara. E ele conta que na infância dele, ele estava assim... Não tinha um norte, assim, para seguir, né? Cometia, às vezes, estava fazendo molecagem e tal. E um dia, um belo dia, ele achou um artigo do Eugênio Goudin, né? Que também é outro economista aí que a gente pode citar. E ele leu e aquilo lá mudou. Ele diz, né? Que mudou a vida dele. A partir dali, ele achou aquilo lá sensacional. Ele entendeu o que estava sendo escrito ali. E a partir daí, ele foi cada vez mais procurando, né? Da forma como foi. Ele hoje é médico. Ele não teve ajuda de governo nenhum, né? Ao contrário do que existe hoje, né? Ele até fala que hoje... Engraçado, né? Que hoje você não tem, assim, muito aquela coisa de passar fome, né? Você tem assistencialismo, todo tipo de ajuda aí. Mas, enfim, as pessoas viram verdadeiros escravos aí. Não escravos, mas dependentes, né? Da mulete estatal, né? E naquela época, não. Ele tinha que usar as próprias habilidades. Enfim, com muito custo, se formou em medicina, né? E continuou. Continuou nesse caminho, né? E até hoje. Mas, Daniel, desculpa te interromper. Quando você disse que seu pai achou um artigo do Eugênio Goudin, foi já na época que ele estava estudando na faculdade de medicina? Quer dizer, você deu um salto aí que eu não consegui entender. Como é que foi isso? Foi bem antes. Se eu não me engano, foi durante... Possivelmente na adolescência, que eu não me recordo da idade exata. Mas, enfim, na infância, na adolescência, por aí. Deve ter sido por aí. No jornal e tudo que ele... É, eu não sei se foi um jornal. Eu sei que estava... Pelo que eu lembro que ele falou, né? Eu precisaria confirmar, mas, assim, eu acho que foi na rua. Então, provavelmente, foi alguma publicação, né? E aí, você vê que é interessante. Você vê o poder da informação. Naquela época, não tinha internet, não tinha nada, né? Você tinha uma imprensa, você tinha formas de distribuir conhecimento. Por isso que é importante a gente divulgar artigos, continuar insistindo nessa ideia, porque agora, com a internet, isso aí é muito mais poderoso, né? Espalhar essa informação, é que nem o Mises falava, né? Só as ideias superam outras ideias. Então, é isso que precisa ser feito no Brasil. Passar ideias. É por isso que eu estou concentrado tanto no vlog, né? Apesar de ser um formato de vídeo, mas eu acho que é complementar ao texto, né? E eu espero que isso atinja muitas pessoas, né? Principalmente os jovens, né? E o formato que você está usando não é um formato ainda muito usado pelos liberais e libertários brasileiros, né? Então, acaba tendo um papel muito importante, né? É. O Juliano Torres, do portal libertarianismo.org, né? Que você deve conhecer. Sim, sim. Ele está bem ativo também na questão dos vídeos e vem traduzindo vários vídeos, que é muito importante, né? Colocando legenda. E, enfim, eu acho que a gente tem que seguir por aí, né? Claro, não abandonar os textos, porque os textos são fundamentais também, né? Mas usar todos os meios possíveis, porque é a nossa, né? A nossa forma aqui, a internet é essa maravilha, né? De transportar conhecimento para quem quiser, né? Exato, exato. Não, o trabalho que você citou aí do portal libertarianismo com a tradução dos vídeos é fantástico. Quando eu me referi era de libertários ou liberais brasileiros usando esse formato para poder divulgar as ideias. Você é um dos poucos que fazem isso, né? Ah, sim, é verdade. É, teria o, por exemplo, o Rodrigo Constantino, ele usa também, né? Faz muitos vídeos, tem o blog dele. E, realmente, assim, outros, assim, eu não lembro agora de nome, né? Realmente, eu não lembro. Infelizmente, a TV, ela dá voz para pessoas, assim, que nem sempre estão com as ideias corretas, assim, segundo aqui a nossa visão. E aí, acaba sendo aquela mesmice, né? Ou entrevista um keynesianista, ou alguém que vai falar uma bobagem lá e pra quê, né? E, muitas vezes, a mídia acaba sendo conivente com o próprio governo, só trata o governo, assim, com aquela maciez, né? Justificando as medidas ou se limitando só a reportar sem questionar, né? Não tem muito... A gente sente falta disso, né? Olha, me diz uma coisa. Me fala um pouco sobre o vlog. Você começou o vlog primeiro com um formato, depois deu uma parada, não é isso? E voltou em 2010, né? Me conta um pouco dessa história. Exatamente. Eu comecei... Eu, na verdade, eu tenho um canal Defraga, de 2007, que eu comecei... Naquela época, a ideia nem era falar exatamente sobre política, né? Ou até liberalismo, ou economia, ou direita, ou o que seja, né? Era iniciar o vlog, expor ideias, né? Eventualmente, eu poderia chegar nisso. Mas a câmera era muito ruim, né? E aí, eu acabei deixando. E em 2010, eu... Eu... Na verdade, assim, foi engraçado. Eu tive um problema com uma quadra de esporte aqui atrás, né? Tinha uma goteira, tava enchendo o saco, o barulho. E aí, eu fui reclamar e tal, não sei o quê. Depois, acabei sendo ameaçado. E aí, eu falei, olha, preciso comprar uma câmera, né? Quer dizer, é uma coisa totalmente indireta, né? Acabei comprando a câmera e eu falei, bom... Uma câmera... Na verdade, eu ia comprar um gravador. Comprei a câmera, porque eu falei, é melhor, né? E aí, aproveitei. Comecei a filmar programas na rua, pelo menos no bairro, né? Comecei. E depois, comecei a falar também. E aí, foi. É uma coisa natural, né? Realmente, não foi uma coisa, assim, pensada, né? Falar, eu vou fazer isso pra atingir isso. Mas, uma coisa levou a outra, entendeu? Entendi. Isso, você tá contando quando... Já a partir de 2010 ou antes? É, exatamente. Em 2010 que eu... Exatamente. Porque eu tenho esse canal aí desde... Na verdade, lá tá 2009, né? Mas, assim, eu comecei a colocar vídeos em 2010. E, aproveitando, 2010 foi ano eleitoral. Eu já, né? Mandei bala também na questão das eleições. E, já fui fazendo minhas críticas, né? E, tal, e... E foi seguindo, né? É claro, eu não tenho a pretensão aqui de... De falar, ah, vamos salvar o mundo. Vamos não sei o quê. Mas, assim, transmitir ideias. E eu faço questão de deixar o canal aberto. Quem quiser, comenta. Manda vídeo-resposta. Totalmente aberto. Agora, com relação à reação de quem vê os seus vídeos. Você acha que aumentou a reação positiva ou negativa quando o seu discurso ou sua posição libertária ficou mais evidente? Ou se manteve ao longo do tempo? Olha, eu observei o seguinte. Realmente, quando você vai introduzindo ideias libertárias, quando elas vão ficando mais claras, realmente muitas pessoas não estão preparadas para isso, não. Então, por exemplo, quando você defende a propriedade privada, né? Que é algo que a gente tem que defender mesmo com todas as forças. Muita gente torce o nariz, né? Tem muitos socialistas no Brasil. Tem muito mesmo. E está sendo feito um estrago aí nas escolas, né? Principalmente depois que voltaram essas aulas de filosofia e sociologia. Que, assim, eu não estou aqui criticando, né? A filosofia e a sociologia. Mas, assim, a gente sabe que ali é uma porta de entrada para professor comunista ou esquerdista, né? Coletivista, para doutrinar mesmo os alunos, né? Então, eu fico preocupado. Uma geração aí que está crescendo sendo contra o mercado, contra a iniciativa privada, né? Achando que o governo, o Estado vai solucionar tudo. Então, muitos conceitos aí, eles têm resistência. Mas, assim, se você observar os vídeos, a avaliação, a maior parte é positiva. Então, é um bom indício, né? Ainda que alguém diga que a maior parte é positiva porque a pessoa, obviamente, está inscrita porque gostou do que eu falei. Mas existem vídeos, por exemplo, que você coloca que a pessoa fala, ah, perdeu o inscrito, né? Tudo bem, a pessoa é livre para sair do canal e entrar quando ela quiser, né? Eu não posso sacrificar o que eu acredito em prol de agradar alguém que defende uma outra ideologia, né? Daniel, você tem criticado de forma recorrente o Estado babá brasileiro e o comportamento dos políticos para ampliar esse Estado babá. Eu queria que você falasse um pouco sobre o princípio que fundamenta esse tipo de governo intervencionista e comentasse um pouco de um tema que você também tratou, que é a relação à Anvisa, as decisões da Anvisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. É, por exemplo, vamos começar pela Anvisa, né? A Anvisa, ela chegou a proibir remédios para emagrecimento, né? Tudo, ela decide que algo faz mal, ela proíbe. Teve aquelas próteses lá da PIP, né? Que acharam que ia se romper, estão proibidas, né? Quer dizer, então, que a Anvisa é o quê? É um conjunto de burocratas que tem uma sabedoria infinita acima de todos os médicos do mundo e que pode tomar decisões sobre a coletividade. Isso aí não faz sentido, né? Então, por exemplo, todo o tempo eles estão criando leis também, né? No Congresso, para supostamente proteger as pessoas delas próprias, né? Seja através de proibição, seja através de regulação e etc, etc. Então, eu até brinco, né? Que daqui a pouco eles vão decidir, vão criar uma ração estatal, vão decidir que horas a gente tem que dormir, acordar e, enfim, o que a gente vai assistir, né? Um dos vídeos que eu critiquei aí, de um deputado do PT, ele queria proibir, por exemplo, lutas de MMA, né? Que vão ser exibidas na TV, né? O famoso Vale Tudo. Porque, segundo ele, aquilo lá gera, induz a violência e, pior, né? Ele demonstrou a aversão dele ao próprio capitalismo, né? Falou assim que é uma forma de satisfazer a grana pessoal e ganhar dinheiro fácil, né? Eu até desafiei, falei, então vai lá, né? Tentar ganhar esse dinheiro, ver se é fácil, né? Tenta lutar lá pra ver, então. Porque eu falei assim, se é uma troca voluntária, né? Se eles vão lá voluntariamente, eles querem voluntariamente correr aquele risco, ninguém tá sendo forçado a nada, qual o problema, né? Então, esse é o problema do Brasil hoje, né? Tem essa mentalidade nas pessoas de que o Estado tem que fazer alguma coisa, né? Que o governo vai salvar as pessoas, né? E isso afeta em todos os pontos, né? Até chegar ao ponto de ministra, a ex-ministra Eline Lopes, da Secretaria, acho que das Mulheres, querer censurar a propaganda da Gisele Bündchen porque ela é politicamente incorreta. Tá louco, né? Quer dizer, imagina, a Gisele Bündchen é uma das mulheres mais independentes aí, bem-sucedidas do mundo, ela não tem nada que sentir, digamos, ser limitada, né? Nas suas escolhas de que propaganda vai fazer. Eu tô falando sobre aquela propaganda que ela aparecia com a roupa íntima, né? Falando certo, né? Com roupa errada. Mas, enfim, é uma piada, né? Fora as piadas, né? Eu falo assim, do Rafinha Bastos, foi processado porque fez piada. A gente chegou num ponto em que, imagina, é uma visão esquizofrênica. O sujeito faz uma piada e vai ser investigado pelo Ministério Público. Então, assim, completamente absurdo. Aqui é um cenário de horror o Brasil, né? Eu já vi muitas críticas aos Estados Unidos, que eles estão retrocedendo, realmente estão, mas, assim, no Brasil, então, o sujeito ia ter um infarto, né? Se ele morasse aqui, né? E aquela história do pagodeiro Alexandre Pisco, que foi investigado pelo Ministério Público? Ah, é? Por conta daquele vídeo. Completo absurdo, né? Imagina, como é que o sujeito vai ser acusado de racismo, sendo que ele mesmo é negro? Ou seja, então, ele seria racista contra ele próprio? Quer dizer, não faz o menor sentido isso aí, né? Me pareceu que o Ministério Público estava dizendo que ele estava agindo de forma racista, mesmo sem saber que estava agindo de forma racista. Ah, então, ótimo, né? Agora os promotores, eles adivinham o que as pessoas pensam, né? É um modelo parecido com o Minority Report? É, exatamente. A gente vai caminhar para isso, né? É um absurdo, né? Eu vejo pessoas defendendo regimes aí totalitários, né? Eu já critiquei, por exemplo, o Irã, Venezuela, Cuba, né? Que é um dos países menos economicamente livres do mundo. Coreia do Norte e assim vai, né? E pessoas, você vê episódios lamentáveis. Por exemplo, o PCdoB lamentando a morte do ex-ditador lá da Coreia do Norte. Eu falei, que isso? Então, para que serve um partido desses, né? Sendo que os comunistas aqui são bem hipócritas, né? Você pega, por exemplo, Protógenes Queiroz, né? Milionário, eu falei, tem outros aí que eu não lembro agora, assim, eles gostam das benesses do dinheiro, do capitalismo, da vida burguesa, mas, enfim, mas colocam o título de comunista, né? É bem interessante. Nesse caso, foi interessante saber, descobrir que o PCdoB ainda existe, né? Ah, é? Exatamente. Não, e partidos como o PCO, né? O PSTU, ultra-radicais, né? De esquerda e persistindo aí. Ainda bem, ainda bem que parece que tem um resquício de sanidade na população de não eleger esse tipo de gente. Agora, tem alguns partidos perigosos, por exemplo, o PSOL, né? Eu lembro que na eleição de 2010, eu vi muitos comentários falando, ah, o Plínio, a pessoa tem uma visão ingênua do Plínio, né? É um sujeito que defende ideias atrasadíssimas, né? Tem até uma coluna lá do Celso Ming, é Ideias Mortas, que ele chama ele de arqueólogo, né? De ideologia, desenterrando coisas, né? Querendo estatizar tudo de novo no Brasil. Quer dizer, vai transformar isso aqui numa Cuba? Então, e olha, tem gente no Brasil que votou no Plínio, né? Achando que ia ser uma boa e achando que... Ah, porque ele saiu bem no debate. Quer dizer, falta os princípios e a ideologia para as pessoas realmente terem uma orientação. É isso que é o problema. No Brasil, você discute a política como se as leis e como se a própria Constituição fosse algo que não pudesse ser criticado, né? E falta a ideologia, aí eu colocaria a ideologia libertária para ter um olhar crítico sobre a própria lei e para questionar o que está acontecendo. Porque senão a pessoa, ela não passa de um mero, digamos, fantoche estatal que vai ficar repetindo aquelas besteiras de... Ah, vamos defender a Constituição, vamos defender a lei, etc. E ela não sabe o que ela está falando, né? Entendi. Nesse caso desse artigo que você citou aí sobre o senhor Plínio, ele me parece mais ser mais um objeto de escavação do que propriamente os direitos que vão lá escavar. É, exatamente. É terrível, né? E o pior, assim, o que eu falei em relação ao pessoal é porque eles passam aquela imagem de que é um partido honesto, que é um partido que luta contra a corrupção, só que eles não sabem o que eles estão defendendo por trás, né? É até engraçado, socialismo e liberdade, eu acho coisas antagônicas. É meio difícil você colocar... Por que será que tem essa palavra liberdade no nome do partido, né? Porque será que é uma, digamos assim, uma falsa pista aí para enganar os incautos, né? É, muita gente de diversas ideologias já usaram a palavra liberdade para cometer todo tipo de crime, né? A Revolução Francesa foi uma delas. É. É um ponto histórico mais... Em que isso ficou mais evidente, né? É, exatamente. E eu... Então é preocupante, né? É muito preocupante isso aí. A isso que você citou é interessante relacionando aí com o senhor Plínio. Eu participei de um debate na televisão em Porto Alegre, numa TV local, em que estava o filho do Plínio, que é professor da Faculdade de Economia da Unicamp, se bem me lembro. Ele começou o debate dizendo que as pessoas não deviam ter liberdade. Nossa! E terminou o debate dizendo que eles lutavam pela liberdade. Eu até perguntei como é que ele podia conciliar as duas coisas. É aí que o peixe morre pela boca, né? E outra coisa, o que vai ficar muito claro, por exemplo, nessas eleições, em qualquer eleição que o Brasil tiver, você não vê um candidato defendendo a liberdade. É claro, aqui, nessas eleições, a gente tem o Bernardo Santoro no Rio de Janeiro, e o Sidney Santana em Vitória. São os dois únicos libertários aí que eu conheço. Mas não tem um candidato aí, digamos, famoso que defenda realmente a liberdade individual, que esteja ali nesse tema, né? É sempre como nós vamos salvar você, né? Na verdade, como nós vamos ferrar a sua vida, né? É isso, né? Como a gente vai usar o seu dinheiro, né? Eles não estão preocupados, assim. E parece que as pessoas estão anestesiadas também. Será que elas não questionam, né? Sobre a própria liberdade delas, né? O tanto que elas pagam de imposto, trabalhar cinco meses por ano para pagar imposto. Isso aí já deveria ser motivo para uma revolta, né? Em massa. Você não acha que a população brasileira, durante tanto tempo, ficou tendo que lutar pela própria sobrevivência, que agora, quando a coisa aparece toda, é um pouco melhor, né? Quer dizer, as pessoas podem começar a comprar televisão, sei lá, DVD, karaokê, as coisas ficam mais ou menos... As pessoas ficam mais ou menos relaxadas, e aí não se preocupam tanto com a política quanto deveriam? É, pode ser, mas o problema é aquela questão, né? O sujeito sair de uma vida, digamos assim, submedíocre para algo quase medíocre e achar que isso é bom, né? E se acomodar nisso, né? Isso que é o pior. E no Brasil tem esse problema também de ter um enorme interesse por concursos públicos, né? Isso aí é uma legião de, na minha opinião, de fracassados, que eles estão buscando o quê? A comodidade, né? Eu vou passar num concurso público, o sujeito fica estudando anos para passar para depois trabalhar, sei lá quantos anos, na mesma função. É algo assim que... Eu não consigo imaginar uma pessoa, desde o nascimento, falar assim, eu tenho como objetivo ser um servidor público. Eu sei, eu sei que legalmente, né, isso vai acontecer, mas é triste, né? Parece até que, assim, o Estado está cada vez mais presente na vida de todos, né? Está cada vez mais atacando a iniciativa privada e as pessoas recorrendo ao Estado até para isso, né? Para sobreviver, para trabalhar. E, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui, ou até três. Por exemplo, esse recente ataque aí aos planos de saúde, o ministro da Saúde, o Padilha, falando que os planos de saúde não poderiam contratar novos clientes até que aumentasse o mínimo padrão de qualidade. Falei, mas quem é ele para falar em qualidade? Por que eles não olham o SUS, né? Quer dizer, na hora de botar o dedo sujo deles lá e falar que ah, não, você não pode mais porque você não está atendendo os padrões, mas para eles não vale, né? No caso lá de Porto Alegre, uma notícia recente, acho que o PROCON chegou a multar as operadoras de celular porque as pessoas não conseguiam fazer ligações. Aí eles rebateram, né? Com razão. Falaram, ó, tem uma lei municipal aqui que impede a instalação de antenas. Então, como é que eles querem que as coisas sejam resolvidas se eles não param de interferir na liberdade econômica, né? E a gente, quando a gente fala em separação do Estado e da economia, você parece que está falando algo, né? Que você é louco, mas não é. É porque não funciona mesmo, né? E tem uma coisa interessante nesse assunto que você tocou, que é o seguinte, no caso específico das... Quer dizer, no caso específico não, mas no caso das operadoras de telefonia, quem define quem pode entrar no mercado ou não? O próprio governo, né? Ah, é. Ou seja, foi feita uma privatização ou uma concessão de exploração do serviço da iniciativa privada, mas quem define todas as regras é o governo. Eu não posso amanhã abrir uma empresa para oferecer um serviço de telefonia, porque sequer eu tenho capital e a série de condições, de exigências que o governo exige para isso. Quer dizer, já é um tipo de concessão do mercado de forma controlada, né? Exatamente. Inclusive, um dos comentários mais recorrentes nos meus vídeos contra o livre mercado, né? Quando eu defendo, é assim, ah, porque vai ter o risco de formar cartel ou monopólio e blá, blá, blá. Tem até um artigo aí do Mises, que é o Direito de Formar Cartel, acho que é do Rodrigo Constantino, é um artigo antigo, que eu sempre passo, falo, dá uma lida aqui. Você vê que o governo é o maior formador de monopólio, né? O maior... É ele que premia, né? Digamos assim, os incompetentes, né? Porque ele vai criar tantas regras e ele pode até escolher, ele pode se dar o luxo de falar, bom, só essas empresas aqui que vão atuar, né? E depois criar aquela falsa imagem de que, digamos, temos livre concorrência, né? Mas tudo com as mãos estatais ali, controlando tudo, né? É um absurdo, né? Outro exemplo, né? Só para acrescentar, um vídeo que eu fiz também, é quando eles decidiram que, após a morte lá daquele secretário do governo federal, que ele foi buscar um pronto-socorro e morreu, teve um infarto lá, porque ele não tinha, ele não tinha o plano dele, não sei se não cobria aquele pronto-socorro, sei lá o que que era. Enfim, foi num pronto-socorro privado, você tem que dar um cheque calção ou uma nota promissória. Morreu, aí, o que que o governo decide? Decide que agora, daqui para frente, ninguém pode exigir nenhuma garantia, ou seja, eles querem que os pontos-socorros trabalhem de graça, né? Então, é impressionante, assim, por que que eles não vão olhar os pronto-socorros públicos, né? Do que adianta falar que é público, gratuito, que é uma grande mentira, né? Porque a gente está pagando indiretamente, mas do que que adianta falar que é direito à saúde se não funciona, né? Um outro artigo aí do Mises também, que eu gosto de citar, é sobre a Suécia, é o direito de esperar, né? E o final é fascinante, porque ele mostra que lá na Suécia, que é um país, vamos supor, escandinavo, que eles gostam de citar muito, né? Como exemplo, o welfare state e tal, Estado do bem-estar social, mas, assim, casos reais lá, de pessoa ligando, pedindo uma ambulância, né? Para o sistema público e, ah, não estou conseguindo respirar, ah, não, tenta respirar, não consigo, tá? E morre, né? Então, ele conclui, assim, que o serviço público, né? Eu acho que eu posso até expandir para todos os serviços públicos, eles inevitavelmente levam ao racionamento, porque eles não conseguem, eles não dão conta de atender todos. Então, eles tentam racionar, né? Evitar novos casos, né? E vai levando, né? E é o que a gente vê, gente morrendo e tal, e só que, assim, tudo em nome do direito à saúde pública e pior ainda, né? Eles acrescentam o de qualidade, né? Parece um palavrão, né? Eles nem sabem, nem sabem o que é qualidade, entendeu? Vem falar em qualidade e sai um xingamento, nem sabem o que é qualidade. Qualidade é você ter um mercado livre e o consumidor decidindo quem que presta o melhor serviço, né? E a qualidade, o consumidor que vai decidir, não é, não são os burocratas lá do, do, do Ministério da Saúde, ou que seja, né? Exatamente. Mudando agora um pouco de assunto, Daniel, você está sendo processado pela deputada estadual do Rio de Janeiro, Cidinha Campos, por um vídeo em que você criticava a desproporção entre as, entre as consequências dos atos e comportamento dela e os do bloqueiro Ricardo Gama, né? Que reagiu às agressões verbais feitas pela deputada e, por isso, o blogueiro Ricardo Gama também está sendo processado por injúria. Eu queria que você falasse um pouco desse episódio, se é que você pode falar, porque o processo está correndo, né? Claro. Você falasse desse episódio e você fizesse uma análise sobre esses princípios libertários que aí norteiam essa questão. Sim. Eu vou falar aqui principalmente sobre liberdade de expressão, né? Então, é o seguinte, a Cidinha Campos, ela fez um pronunciamento na LEG, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a deputada estadual do Rio de Janeiro, onde ela defendeu outro deputado, né? Já tem o corporativismo aí, que é o André Lazzarone do PMDB, a Cidinha Campos é do PDT, porque, assim, o André Lazzarone simplesmente processou o blogueiro Ricardo Gama porque ele divulgou notícia da Folha de que ele supostamente estaria lá envolvido com tráfico na Rocinha, né? E levou um processo. Tá. Tudo bem. Ainda não foi julgado, tá correndo. Aí, a Cidinha Campos foi em defesa, né? Do deputado e chamou o Ricardo Gama de fascínio, era cibernético, acusou ele de várias mentiras, né? Que ele negou. Aí, tudo bem. Ela dentro lá da imunidade parlamentar, que é outra coisa horrível, né? Que, pela visão libertária, né? A gente sabe que não deveria ter esses benefícios, né? Porque eles têm benefícios que a gente não tem, né? Porque a gente delega poderes a eles que a gente não tem. E esse caso é mais emblemático ainda. Porque, ao fazer a vídeo resposta, ou melhor, resposta, né? Em vídeo no YouTube, uma resposta contundente, né? A Cidinha Campos se ofendeu, né? Sendo que ela já tinha ofendido o blogueiro, né? Do alto do seu poder lá. E conseguiu tirar o vídeo da internet. Ou seja, já foi contra a liberdade de expressão, né? A liberdade, quer dizer, ela pode xingar, né? Ela chama os outros de vagabundos, chama de tudo. Quando é com ela, não. Aí é diferente. Eu achei um absurdo, eu falei assim, olha, que é censura isso aí, né? E depois, como se não bastasse, ela ainda abriu um processo criminal por injúria, que é outra besteira no Brasil, né? Crimes contra a honra, injúria, caluna de difamação, deveria acabar. E aí, eu fiz o vídeo também, eu falei, quer prender o blogueiro, né? Ainda que no Brasil ele não vá ser preso por isso, mas assim, em tese, né? Poderia ser. E aí, ela, eu desafiei ela que me processasse, né? Falei assim, uma vagabunda. Falei mesmo e acabou. Aí, ela, ela disse que eu ia ser processado civil criminalmente, e depois ainda pegou o meu endereço, né? Não sei de onde, mas enfim, eu desconfio de onde seja, mas eu não posso afirmar, e colocou no Twitter dela, público, o meu endereço, e o CPF, e o nome da minha mãe e tal, quer dizer, como uma intimidação. Então, eu não entendo, assim, qual que é a lógica? Uma deputada estadual, né? Perseguindo pessoas, sendo que ela chegou, quando ela fez o depoimento dela lá na Leja, ela falou o seguinte, esse blogueiro aí, Ricardo Gama, tomou três tiros e não tomou vergonha na cara. Quer dizer, e ele critica fortemente o governo de lá, o Sérgio Cabral, né? E ela, como deputada estadual, ela não deveria, né? A função dela não seria fiscalizar o governo, né? Isso ela não faz. Quando o sujeito sofre o atentado, ela ironiza. Então, assim, para que serve aí o Estado, né? O Estado está usando, ou seja, eles criam as leis, né? Eles impedem, por exemplo, que a gente porte armas para a autodefesa, né? Quando o sujeito é atacado, baleado, ele tem que recorrer a um hospital privado, que ele foi para um hospital privado, engraçado, né? A polícia não resolve os casos, né? Lembrando que são 50 mil homicídios por ano aqui no Brasil e 92% não são resolvidos. Até hoje, esse caso do Ricardo Gama não foi resolvido, nem sabem quem é o autor, ao contrário da juíza Patrícia Scioli, que eles foram rapidamente, né? Descobriram quem foi, rastrearam lá milhões de ligações de celular, etc. Como se não bastasse essa situação, ela ainda vai para o plenário, ironiza o sujeito, e ainda processa e censura ainda, né? E ainda me processa também, e ela consegue uma tutela antecipada para tirar meu vídeo sobre pena de 50 mil, de multa de 50 mil reais. Então, assim, olha, está tudo invertido, né? A coisa está completamente invertida. Se supostamente ela era para servir o povo, ela não está servindo o povo, ela está atacando, o Estado inteiro está atacando, na verdade. Então, assim, eu acho que, assim, a gente já começa, assim, pela coisa de ter que pagar o imposto, imposto é compulsório, você não escolhe, né? Para sustentar eles, para que eles trabalhem de terça a quinta, ganhem 20 mil reais, tem uma verba absurda para assessores, para legislar sobre a gente, para nos limitar e ainda ironizar e censurar. Então, assim, está tudo errado, né, Bruno? Você consegue, diante desse quadro todo, e você está sendo vítima dessa situação, você consegue ter aí uma visão otimista com relação ao futuro aí do país, diante dessas questões, Daniel? Olha, sinceramente, não. O que eu já repeti várias vezes nos vídeos é o seguinte, o problema do Brasil, ele começa onde as pessoas menos apontam a raiz do problema, que se chama Constituição Federal. É lá que estão os problemas, né? A Constituição Federal é quase uma peça socialista, perfeita. Ela confere inúmeros direitos, né, sociais, direito a transporte, segurança, educação, moradia, lazer, não sei o que, querem colocar direito à felicidade, né? Como se a felicidade dependesse agora de um idiota, né? O Cristóvão Buarque, né? Quem está pedindo isso, né? É um direito natural, né? Não é um direito que o Estado vai te conceder. Aliás, se isso acontecer, ele vai estragar também a felicidade, né? É, exatamente, excelente observação. E assim, ela é toda assim, ela regula todos os aspectos da vida, né? Tem previsão para taxar grandes fortunas, uma imbecilidade dessas. Ela quer se meter, por exemplo, a carga horária de trabalho, 40 horas semanais, institui o décimo terceiro. Eu nunca entendi essa ideia de décimo terceiro. Eu falei, como que a pessoa ganha por um mês que não existe, que ela não trabalhou, né? Férias remuneradas. E aí vai, sabe? Eu fiz um vídeo criticando. Então, assim, ali está todo o problema, né? Concentra grandes poderes, né? No governo federal. E, enfim, eu não vejo solução, sabe? Por mais que as pessoas falem assim, ah, não, tem que cumprir a Constituição. Pô, mas vai cumprir para quê? Eu lembro uma entrevista do Maíso da Nobre, que ele falou que para cumprir tudo que a Constituição garante, a gente teria que arrecadar, acho que 35% do PIB, que é o que a gente arrecada hoje, 35%, 36% do PIB. Mas, assim, é um horror, né? Então, quer dizer, as pessoas aceitam, então, trabalhar cinco meses por ano para que eles decidam, né? Da forma que eles decidem sobre sua vida. Eu não consigo aceitar isso. Não faz o menor sentido, né? Exatamente. Daniel, muito obrigado pela entrevista, hein? Ótimo, adorei, Bruno. Eu que agradeço e parabenizo aí pelo trabalho, pelo site. E espero aí ter contribuído com alguma coisa, pelo menos um desabafo aí em relação ao Brasil. Muito obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado.